Há muitos anos, Heloísa carrega um segredo. Desgraçado! Que agora vai revelar para a filha. Quem é o meu pai? Eu tenho o direito de saber. Filha, confia em mim. Essa informação só vai te trazer angústia, tristeza. Eu não me importo, eu não tenho medo. Hoje, Além da Ilusão.